E aí Ontem tivemos Libertadores da América, ontem o Internacional venceu o Metropolitanos por 1x0 jogando no Beira Rio, a equipe do Fluminense conquistou a sua segunda vitória também e jogou contra o Deistão Gretz lá no Rio de Janeiro, venceu também a sua partida e ontem tivemos na Arena o confronto entre o Atlético e o Atlético Paranaense com apoio da torcida Gil Rocha. O que dá para falar desse confronto de ontem, Gil? Pois, Osmar, vitória do Furacão por 2x1 sobre o Galo Mineiro num jogo muito movimentado na Arena da Baixada, a torcida vibrou demais. Com 4 minutos o jogo já tinha tido duas grandes chances, uma para cada lado e com 5 minutos saiu o primeiro gol rubro-negro. Jogada bonita de Vitor Rocha, o garoto voltando a abraçar os companheiros depois de um gol, ele tinha perdido algumas oportunidades, gols fáceis de fazer, ele não conseguiu botar, mas fez no momento em que a torcida mais precisava que aparecesse o talento de Vitor Rocha. 1x0. O Atlético Mineiro equilibrou as ações, o jogo continuou lá e cá, mas por volta dos 30 minutos o árbitro foi consultar o VAR, aquela demora ali normal, pênalti confirmado e Davi Teranz bateu 2x0 o Atlético, foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético Mineiro voltou um pouco melhor, incomodando um pouco mais, tanto que aos 19 minutos teve um gol anulado e aos 24 chegou ao gol. Jogada de Hulk e Paulinho fez 2x1. Aí o jogo pegou fogo, a torcida jogou junto, o Atlético Paranaense passou algumas dificuldades. Aos 42 o Mineiro teve um jogador expulso, mas mesmo assim foi do Galo a última grande chance com uma belíssima defesa do Bento e depois o Rioran botou para fora. Vitória do Atlético que vai a 4 pontos, lidera o grupo e o Atlético Mineiro é o lanterna sem nenhum ponto. Osmar? Vamos ver como é que foi a repercussão após a partida com os personagens do jogo. É muito grato mesmo, falo que é fruto de muito trabalho, continuar com humildade, trabalhando firme, aprimorando todos os erros e muito feliz mesmo por essa fase e procuro sempre estar marcando, marcando para ajudar o Atlético sempre. Contra o Galo é especial, Vitor? Que histórico do clube? Independente do adversário, sempre vou entrar com a camisa do Furacão para marcar, independente, mas tenho um pouquinho de gostinho especial, mas independente não levo isso comigo e sempre que eu entro com a camisa do Furacão, entro para ajudar a equipe. Seu gol mais bonito, Roque, por ser Libertadores, ele passou por vários jogadores, você considera o gol mais bonito? Não. Não, não. Qual que seria, lembra? Lá no Mineirão, contra o Atlético. Vitor, fala um pouquinho da jogada do gol, o que você pensou naquele momento, como foi aquela construção de jogador? Vi um espaço ali no meio, o Rômulo estava com a bola na beirada, aí quando eu recebi, dei uma olhadinha para trás, vi que o Zagre estava chegando, então tirei ali para a esquerda, fiquei cara a cara com o Dodô, fingi que ia chutar, levei um pouco mais, chutei cruzado e só saí com o abraço da torcida, da galera. Ah, resultado muito importante, né? Era o jogo que nós precisávamos vencer, sabia que a outra equipe que precisava vencer também, mas nós fizemos o fator casa, valer e conseguimos três pontos que eram muito importantes. Foi um jogo com estilo Libertadores? Ah, tem que ser, né? É a cara do atleta paranaense, né? Conseguimos fazer um excelente primeiro tempo, depois o cansaço bateu, mas conseguimos sair com três pontos que é muito importante. Zé, você falou rapidinho, você falou da força da torcida, são 11 jogos do Atlético sem perder na Libertadores, desde 2019 o Atlético não perde em casa. O que você fala da importância da torcida, da força da torcida do Atlético na Libertadores e na Arena da Baixada? Ah, o fator casa conta bastante, né cara? E nós jogando em casa nós é muito forte, sabemos disso, e nós temos que valer o mando de campo. Então, agora é descansar que sábado já focar no brasileiro. A gente vem trabalhando muito bem, hoje ficou demonstrado que não são 11 jogadores, praticamente 80% dos jogadores foram trocados, né? Foi praticamente outro time. Acho que todo time está de parabéns, demonstrou que o time está forte e que aqui em casa, com apoio da nossa torcida, mais a um, assim que feliz por a vitória. Monteiro, é um cara importante, né? O Atlético venceu a sua primeira na Libertadores, momentaneamente está na liderança do grupo. E o Atlético também soube sofrer muito bem nesse jogo, né? A gente sabia que eles são um time que joga muito bem, mas como falei antes, a gente sabe que aqui é forte, em casa você tem que fazer forte. Foi um grande trabalho e por isso levou o triunfo. O Terence vai acompanhar o jogo do Libertadores, né? Que pode ser o líder. Vai dar uma secada aí na quinta-feira? Sem dúvida, a gente tem que estudar bem os nossos rivales, né? Agora, já pensar no brasileiro e depois pensar em Libertadores, que vem mais à frente. O fracão agora volta a campo já no próximo sábado, às quatro horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense. E pela Libertadores, o rubro-negro volta a campo no dia quatro de maio contra a equipe do Libertadores do Paraguai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho